Olá, pessoal! Meus preciosos! A paz do Senhor a todos vocês! Sejam bem-vindos ao meu canal! Bom, gente, meu nome é Erika Natielli, né, pra quem me conhece já, e eu prometi no meu Instagram e no Facebook que quando eu batesse 5 mil inscritos em comemoração, eu fazia um vídeo contando um pouquinho sobre mim e respondendo algumas perguntas, né, algumas curiosidades sobre o meu ministério, né, gente? pra que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. E eu vou começar respondendo 20 perguntas, né, que me fizeram no Instagram e no Facebook referente ao meu ministério, sobre a minha vida e tal. Então vamos lá! Erika, com quantos anos você começou a cantar? Bom, gente, eu comecei a cantar com 6 aninhos de idade. Me lembro até hoje qual foi a música, que foi a canção... Janalva a luz do dia... Essa canção da Cassiane, e foi a primeira canção que eu cantei na igreja com apenas 6 aninhos de idade. Erika, você nasceu em berço evangélico? Sim, gente, eu nasci em berço evangélico, graças a Deus. Fui criada na igreja, né, servindo a Deus. Você sempre quis ser cantora? Essa pergunta é da Adriane, né? Não, eu quero dizer uma coisa assim, não foi algo assim, o meu objetivo, nossa, eu quero ser cantora, né? Foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Eu recebi a promessa desde pequenininha, que eu levaria a mensagem de Deus através do louvor aos quatro cantos dessa terra. E eu não tinha esse sonho, nossa, eu quero ser cantora. Mas, como eu tinha promessa desde o ventre da minha mãe, e Deus já tinha falado com minha mãe que eu seria uma grande levita da casa do Senhor. Então, minha mãe acreditou nas promessas e colocou eu pra cantar desde novinha, com 6 aninhos de idade. E desde então, eu nunca mais parei, né? Comecei a cantar, louvar, e confesso que no começo eu tinha um pouco de vergonha, eu era muito tímida, né? E tem até uma certa história engraçada que uma vez, minha mãe queria que eu cantasse, eu ensaiei pra cantar na igreja, o pastor convidou. E quando chegou o dia, eu não queria cantar por vergonha. Fui lá pra fora, comecei a chorar de nervoso, porque eu não queria cantar, gente. Mas sabe o que aconteceu? Aí minha mãe, minha mãe sempre foi uma mulher ponta firme, né? Ela chegou em mim e falou assim, você vai cantar, você vai cantar, porque você ensaiou. Isso eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Aí o que aconteceu? Ela, eu não queria, não queria de jeito nenhum, queria desobedecer a minha mãe. Aí minha mãe foi e puxou a minha orelha, gente. Puxou a minha orelha. Mas ela puxou tão forte, foi tão forte, gente, que eu chorei. Eu chorei muito. E eu fui, quando o pastor chamou, Erika, venha louvar. Eu fui chorando para o público, gente. Chorando, você tem noção? E foi muito engraçado, porque as pessoas pensaram que eu estava chorando por causa do hino, emocionada e tal, e tal. Mas não era, gente. É porque eu tinha levado um baita de um puxão de orelha. Então, gente, eu tinha muita vergonha, muita mesmo. Mas graças a Deus, com o tempo, isso foi melhorando. Eu fui perdendo a vergonha. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área do canto, para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu fui pegando gosto. Então, vamos lá. Erika, qual o seu maior sonho? Gente, meu maior sonho é ver Jesus face a face. Chegar naquele grande dia, poder ver a face dele. Sem hipocrisia, gente. É verdade. Eu tenho muito sonho de conhecer Jesus face a face. Lógico que aqui na Terra eu tenho muitos sonhos, né? Muitos sonhos que ainda não se realizaram. Mas um dos meus maiores sonhos aqui na Terra, né? É poder um dia viajar para Israel e conhecer a Terra onde Jesus pisou. É o meu sonho, gente. Meu sonho, meu sonho. Vamos lá. Erika, você é de onde? Bom, gente. Eu sou de Arassatuba, interior de São Paulo, viu? Uma cidade abençoada, né? A qual eu me casei e me mudei para cá, né? Para Arassatuba. Erika, qual foi a sua maior experiência com Jesus? Gente, minha maior experiência com Jesus foi recentemente até. Foi até um momento que eu estava de madrugada orando a Deus e pedindo a Deus uma resposta, né? Sobre algo na minha vida. E foi algo tão incrível que imediatamente Deus me respondeu. Na hora que eu orei, que eu pedi a resposta de Deus, Ele me respondeu imediatamente. Foi algo muito lindo. Eu me arrepiei na hora sobre a resposta de Deus, né? E foi uma experiência incrível porque eu nunca tinha vivido uma experiência tão rápida, sabe? De uma resposta de Deus tão imediata na minha vida. Então, essa foi a experiência mais recente que eu tive com Deus. Erika, qual igreja você congrega? Bom, gente, eu congrego na Assembleia. Ministério do Belém. Assembleia de Deus. Ministério do Belém é aqui da cidade de Arassatuba. Vamos ver, vamos ver. Como se manter firme na relação com Deus? Bom, gente, essa pergunta é interessante. É uma boa pergunta. Bom, como se manter firme? Gente, para se manter firme com Deus, você tem que ser constante. É uma coisa que eu sempre falo. A constância é muito importante. Uma pessoa inconstante, ela não consegue atingir o ápice da relação com Deus. Porque ela sempre está com dúvidas, inconstante. Então, você tem que ter constância com Deus. Você precisa firmar a sua vida com Deus e vencer a si mesmo. Porque muitas das vezes, nossa carne quer outras coisas. Mas nós temos que vencer a nossa carne, né? Para que o Espírito de Deus venha reinar sobre nossas vidas. Então, é isso. O que você mais gosta de comer? Lasanha. Lasanha, gente. Eu amo lasanha. Gente, me convidem. Me convidem para a sua casa e me deem lasanha. Porque eu amo. Qual o louvor que te marcou? Gente, nunca pare de lutar da Ludmilla Feber. Esse louvor me marcou muito no momento que eu estava muito triste. No momento que eu estava, assim, desanimada e cansada. Sobre certas coisas. E aí, esse louvor, ele marcou minha vida. Parece que ele foi um refrigério para a minha alma neste momento. Principalmente aquela parte, assim, Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. Essa parte é muito forte, gente. Eu amo esse hino. Vamos ver aqui. Érica, qual o seu maior defeito? Gente, que pergunta, né, gente? Mas eu tenho um defeito, como todos vocês, né? O meu maior defeito, gente, é a ansiedade. Vocês percebem que eu falo um pouco rápido, né, gente? Porque eu sou ansiosa. Só Jesus para me dar vitória nessa parte. Porque eu sou muito ansiosa. Vamos lá. Você já errou a letra da música? Sim. Muitas vezes, gente. Muitas. Gente, até hoje. Até hoje eu erro. Não tem jeito. Isso é uma coisa que acontece. Porque a gente que louva, né, sempre está aprendendo novas canções, ensaiando. Então, o que acontece? É difícil, às vezes, guardar tudo na mente, né? Então, a gente acaba errando mesmo. Então, eu já errei, sim. E eu erro, até hoje, algumas canções. Meu esposo até dá risada de mim. Porque eu sou assim, do nada, assim, me dá um lapso. E eu esqueço a letra da música. Mas Deus está dando graça. Graças a Deus. Vamos lá. Quantos anos você tem? 23 aninhos. Gente, eu sou uma bebê. Brincadeira, gente. Estou ficando velho. Meu Deus, tem misericórdia. Vamos ver. Qual é a outra pergunta? Qual livro bíblico que você ama ler? Provérbios. Amo provérbios, gente. É um livro muito interessante, com muita sabedoria para a nossa vida. Eu amo ler provérbios. Vamos ver. Quantos CDs você tem? Eu tenho quatro CDs. Quatro CDs, gente. Se for incrível que pareça, eu tenho quatro CDs. Por quê? Eu comecei muito novinha, né? Meu ministério de louvor. Graças a Deus. Porque isso me deu muita experiência, né? Pra que hoje... Hoje muitas coisas não me abalam mais, né? Porque eu passei por muitas lutas no meu ministério. E hoje, por eu ter quatro CDs e ter um pouco de experiência nesse ministério, hoje muitas coisas não me abalam, não me afetam muito mais. Graças a Deus. Isso foi muito bom pra mim. Eu adquiri muitas experiências com Deus com esses CDs. O que te irrita? Falsidade. Gente, odeio. Pessoas falsas. Falsas. Odeio, gente. Sinceramente. E soberba também. Pelo amor de Deus, gente. Gente soberba, ninguém merece, gente. Gente, Jesus que era Jesus, ele foi humilde, um homem amável. Nossa, um exemplo a ser seguido e as pessoas querem se achar. Gente, pelo amor de Deus, né? Jesus que era Jesus, era humilde, né? Desceu a terra por amor a nós e nós queremos ser alguma coisa. Ai, olha, eu não suporto, gente, soberba. Me perdoe, mas não suporto. Vamos lá. Qual a sua maior referência? A minha maior referência é Jesus. Jesus sempre foi e sempre será a minha maior referência. Só que, lógico, referência musical tem alguma sim. Como eu comecei muito nova, a minha maior referência desde pequenininha sempre foi Lauriette. Eu sempre cantava as canções de Lauriette. Eu tinha todos os CDs de Lauriette, quase. Uma coleção. E eu ensaiava muitas canções de Lauriette. Eu amava cantar Lauriette. Vamos lá, vamos lá. Hum, vamos ver, vamos ver. Qual o teu versículo preferido? Lançai o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Esse é um versículo preferido meu, porque esse versículo marcou a minha história. Em um momento que eu estava também precisando de uma resposta e Deus me deu essa resposta sobre lançar o pão sobre as águas. Porque eu estava desanimada e tudo mais, e Deus havia falado que eu não poderia desanimar. E sim que eu tenho que lançar o meu pão sobre as águas. Né? Porque quem olha pro vento, nada semeará. Então, esse é um versículo que marcou a minha história. Lógico que tem muitos outros versículos que eu gosto, mas esse versículo marcou a minha história. Então, é um versículo preferido pra mim. Vamos ver. Fez aula de canto? Gente, sim, eu fiz aula de canto quando eu tinha apenas 10, 11 aninhos. Eu fiz aula de canto durante 3 meses. Mas, foi só esses 3 meses. Passou um tempo, depois eu não fiz mais nada. Aí, depois que eu me casei e tudo mais, eu fiz fono, né gente. Até hoje eu faço fono. E me ajudou bastante coisas que eu não aprendi na aula de canto, eu aprendi com a fono. Não que a aula de canto não seja menos importante. A aula de canto é muito importante. Pra você que canta, é super importante. Inclusive, eu queria voltar a fazer aula de canto. Porque eu preciso melhorar muito ainda, gente. Mas, a fono me ajudou bastante, me orientou muitas coisas. E muitas coisas que eu melhorei, assim, no meu canto foi por causa da fono. Lógico que eu preciso melhorar muito, gente. Muito mesmo. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Acho que é isso, gente. Foi as perguntas que me fizeram. Assim, qual tá sendo a sua música do momento? Ah, gente. Música do momento é minhas canções, né, gente. Porque eu lancei meu CD faz 3 meizinhos, gente. Então, as minhas canções é Soberano Deus, Amor de Deus. É as músicas do momento, Jerusalém. Né, gente? É as músicas do momento. Bom, gente, são essas as perguntas que eu tinha pra responder. Agora, eu vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Espero que o vídeo não fique muito longo para vocês. Né, que vocês gostem. De ouvir um pouquinho da minha história. E eu quero pedir, neste momento, agora, Que você vai aqui embaixo. E já dê o seu like. Gente, já dê o seu like pra mim. E também, gente, se inscreve no meu canal. Se inscreve, porque, graças a Deus, já bateu 5 mil inscritos. Né, glórias a Deus por isso. E se inscreve, gente. Se inscreve no meu canal. Porque daqui pra frente eu vou fazer vários vídeos aleatórios. Né, vídeos louvando e tudo mais. Colocando aonde eu vou estar nas igrejas e tudo mais. Louvando. E vou colocar sempre vídeos aqui no meu canal. Para que meu canal possa sempre estar sendo movimentado. Né, gente? E também, gente, comentem aqui embaixo O que vocês acharam das minhas canções. Do meu novo CD. Né, graças a Deus eu tenho recebido muitos testemunhos Sobre este novo CD. Graças a Deus por isso. E o que vocês acharam, hein? Coloca aqui embaixo o comentário Sobre as canções que vocês gostam. E o que vocês acharam sobre as canções do meu novo CD. Tá bom? Gente! E o que vocês acharam 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 que vocês ach